Esse é o DJ Cholop, DJ Cholop Presidente da putaria Eu vou tacar, vou tacar nessa perversa Eu vou tacar, vou tacar nessa perversa Não tô nem aí, vou tacar nessa pepeca Não tô nem aí, vou tacar nessa pepeca Eu vou tacar, vou tacar nessa perversa Eu vou tacar, vou tacar nessa perversa Não tô nem aí, vou tacar nessa pepeca Eu vou tacar, vou tacar nessa perversa Não tô nem aí, vou tacar nessa pepeca Me ligando, mandando mensagem, fazendo de tudo pra chamar atenção Nem vem fazendo com o doce, porque se fazer não vou dar moral não Essa bandida tá cheia de onda, já sei o que ela quer Tá no interesse, tá na procura querendo cacete Tá na procura querendo cacete Essa bandida tá cheia de onda, já sei o que ela quer Tá no interesse, tá na procura querendo cacete Tá na procura querendo cacete Tá na procura querendo cacete Eu vou louca, sou de bala na vez Cê tá louca de double vez Eu vou louca, sou de bala na vez Cê tá louca de double vez Eu vou louca, sou de bala na vez Cê tá louca de double 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 vez Cganese pra? Cânese pra? Cânese pra? Cê tá louca? Cânese pra? Obrigado.